No pique da notícia já estamos de volta, obrigado pelo carinho, bom almoço pra você, viu? Vem na companhia do SBT que aqui a gente vai a fundo no assunto e representa o povo pra valer. Aliás, ontem nós tivemos um incêndio em Bauru, no Jardim Bela Vista, uma casa de madeira ficou carbonizada, destruída, não sobrou nada na casa, a não ser um pequeno cômodo de alvenaria, a casa completamente destruída pelas chamas. E o que me dói numa situação como essa é que a família perdeu tudo, roupas, alimentos, móveis, eu não sei se a produção conseguiu falar com a SEBS agora cedo, a Secretaria de Bem-Estar Social de Bauru, porque eu acredito que a SEBS já esteja acompanhando essa família, se não estiver acompanhando a gente vai cobrar a fundo. Abre o microfone da Graziella Cruz por gentileza, só pra ela compartilhar com a gente aqui. Grazie, você conseguiu falar com a SEBS, já estão dando algum atendimento pra essa família ou não, hein? Boa tarde. Pois é, boa tarde Paulo e a todos que nos acompanham, agora pela manhã a nossa produção entrou em contato com a comunicação da Prefeitura de Bauru e ontem mesmo uma equipe da assistência foi até a casa pra tentar dar continuidade no atendimento dessa família, Paulo. É tentar dar continuidade não, quero saber efetivamente no que é que eles vão ajudar, então vamos voltar a fazer contato, é obrigação da SEBS, Secretaria de Bem-Estar Social, Assistência Social de Bauru, é obrigação dar um acolhimento pra essa família, pelo amor de Deus, hein? O incêndio foi ontem à tarde, nós estamos aqui quase 24 horas depois, cobrando um posicionamento, eu não sei nem se arrumaram um parafuso pra essa família, se arrumaram um litro de leite pra essa família, pelo amor de Deus, hein? Agilidade pra cuidar de quem precisa. A nossa equipe tá correndo atrás pra tentar fazer o que nos cabe, que é informar e mobilizar a comunidade em torno da solidariedade. Agora a Prefeitura tem a responsabilidade dela de tentar acolher, você não tem assistência social à toa, é pra acolher quando a gente precisa, é pra acolher quando a pessoa tem um problema grave na vida, tá desempregado, passando fome, tem um incêndio, destrói tudo. Eu espero sinceramente, Defesa Civil, alguma manifestação até agora ou nada também, Grazi? Até o momento não, Paulo, nós procuramos contato com a equipe da Defesa Civil, porém não tivemos retorno pra saber. Eu quero o seguinte pra mim, Grazi, por gentileza, tá? Porque esse nosso jeitão de trabalho, você sabe, todo mundo sabe disso. Eu quero nome, foto do responsável pela Defesa Civil, o responsável pela SEBES em Bauru, e nós vamos arriar pra cima disso, porque não é possível um negócio desse. Quase 24 horas depois do incêndio, se a gente procurou e não houve uma resposta precisa de atendimento a essa família, é grave, é grave. Eu quero saber quem é que tá à frente do serviço de atendimento à população na cidade de Bauru. Eu quero saber pontualmente quem é o responsável por isso tudo. É uma exigência que se faz em nome da comunidade. Ter uma família inteira dependendo de um acolhimento, de uma ajuda, de um amparo. É impossível que até agora nada tenha vindo. Porque até onde eu sei, eu tenho como resposta aqui, é que a família conseguiu abrigo na casa da avó das crianças, uma das avós acolheu, é pai, mãe e três crianças. Pai, mãe e três crianças que vivem nessa casa. Pai, mãe e três crianças conseguiram abrigo na casa de uma das avós, pelo menos pra que não dormissem ao relento. E ninguém faz um nada? Pô, que isso, gente? Que isso? Ó, tô recebendo agora a informação da produção aqui, que uma assistente social da SEBES entrou em contato com a família ontem pra ver o que estão precisando. Por enquanto, os moradores do imóvel estão abrigados na casa de parentes. Eu sei, gente, é o que eu tô falando. Vocês estão mandando coisa repetida. Vamos nós avançar e vamos a prefeitura avançar também. Eu tô falando em nome dessas pessoas, dessas crianças que estão precisando. Ou a gente se sensibiliza. Pessoal da SEBES e da Defesa Civil, todo mundo se sensibiliza. Ou a família vai ficar desamparada. Nosso programa tá aqui pra fazer a diferença na vida das pessoas. SEBES em Bauru, Assistência Social. Defesa Civil em Bauru, Prefeitura. Prefeita Suelen Rosim. Essa família será amparada ou não? É essa a questão que eu quero saber. E se sim, como? Quando? É isso que a gente precisa fazer. Me desculpe. Eu perco a boa quando a gente tá falando de acolher quem precisa. Acolher quem foi afetado desse jeito. A nossa equipe tá fazendo a parte dela de correr atrás e mobilizar, em nome da Graziella Cruz. Eu quero saber a parte da Prefeitura e da Defesa Civil em Bauru. Vamos acelerar pra cima disso? Ó, gente, se mexe aí, pô! E, aliás, a solidariedade em Bauru também já está fazendo a parte dela. Aliás, eu pedi hoje, gentilmente, a ajuda do povo bauruense pra essa família. A Graziella Cruz me disse que algumas mensagens já chegaram pelo WhatsApp e nós estamos encaminhando pra família. Ó, pra você que quer ajudar e que pode ajudar, o negócio é o seguinte. Pai, mãe e três crianças, tá? Uma menina de 12 anos, um menino de 8 aninhos, a menina de 12 calça 37, tá? Calçado número 37. Menino de 8, calçado 34. Menino de 3 aninhos, gente, idade do meu filho, calçado 23, tá? A mãe tem 32 anos, o pai tem 37. Essa família toda perdeu calçados, roupas, documentos, comida, móveis, tudo, a casa, foi tudo perdido, tá? Móveis e alimentos estão sendo encaminhados pro endereço de uma amiga que cedeu um lugar lá pra poder guardar tudo até que eles tenham um novo teto. Peço que encaminhe pro nosso WhatsApp e a gente vai levar até essa família que tá precisando. A nossa parte aqui seria só noticiar, mas eu não me contento com isso. Eu não conseguiria dormir em paz depois em casa, sabendo que uma criança da idade do meu filho não tem um calçado pra botar no pé porque o incêndio queimou tudo na casa e eu não fiz nada pra mudar essa situação. Se eu puder usar o meu trabalho como instrumento de promoção da solidariedade, que é muito pouco, mas é o que tá ao meu alcance nesse momento, é isso que eu vou fazer. E é nesse sentido que eu sensibilizo toda a equipe que trabalha comigo aqui no SBT, pra que a gente possa mobilizar a solidariedade, pra que a gente possa falar em amor ao próximo, em compaixão, em ajudar quem mais precisa. Agora eu nunca vou deixar de cobrar dos órgãos responsáveis, que são muito bem pagos pra desempenhar o trabalho e precisam acolher a população no momento de maior dificuldade. Então de um lado eu tô cobrando da SEBS e da Defesa Civil, da Prefeitura de Bauru, de outro lado eu peço pelo amor de Deus a você bauruense que me acompanha, de bom coração, que exercite a solidariedade, se puder colaborar com qualquer coisa que ajude essa família no momento de tamanha dificuldade, tá bom? Agradeço muito aos que compreendem o recado. Não sou eu, é você de casa que me acompanha e que sempre faz a diferença na vida de quem mais precisa. Desde já, meu muito obrigado, tá?